Agora é o Eclesiastes na vida real! Coma o seu pão, beba o seu vinho e goze com a mulher que você ama. É gostoso fazer sexo? É gostoso fazer sexo? Nossa Senhora! Nossa, nunca vi coisa mais boa que Deus fez no mundo. Ê tia! Só coisa mais boa que Deus fez no mundo. Tá certo. Até quantos anos ela fez? Só tem 92 anos. Aí depois, acabou. De repente, porque eu não queria mexer mais. Porque eu fiquei sentando sem marido, mas nunca estará aí. Mas como que a senhora fazia sexo, então? Sem marido. Não tem aparelho igualzinho do homem? Ê, Rafa! Se eu sou besta! Não! É! Parelho igualzinho do homem. Eu não sabia que tinha, não! Não? Não! Se você não quiser homem, você compra um. Eu nunca ouviu aquele homem. Você nunca mais ideia do que ele, viu? A coisa mais abastada que tem. Trinta anos? Trinta anos? Eu nunca sabia. Eu nunca sabia. No vibrador, Braulio. Trinta anos, no madeiro. No madeiro. No madeiro. No madeiro. Tem que falar pelo... Tem que falar pelo internet. Ah! E tem que falar o tamanho da pessoa. Ah! Você não, Nicola? Ah, a Tamara comprou grandão demais. Nossa, bem gostoso, grandão. Ah, não. A grandão não é bom, não. Não é bom? Nossa, areça. A gente fica lá, sei lá, não é? É. É, isso mesmo. Trabalha com proporção. Trabalha com proporção. Fica tudo lacerado. Lacera. Olha só, come o teu pão, bebe o teu vinho e goze a vida com a mulher que amas. É o Eclesiastes na vida real, confirmado por uma senhora de noventa e dois anos. Olha só, cara. Que manteve a atividade. Isso. Trabalhou até o fim. Não desistiu, não se aposentou. Não se aposentou. Porque o Eclesiastes na vida real é horrível. Se você se aposentar das poucas coisas que dão uma contrabalançada, fica muito mais difícil. Bom dia, Braulio. Bom dia, Caio. Demais esse vídeo, hein? Que velhinha. Dá pesada, rapaz. Para ela, a reforma da Previdência não faz diferença. Não, para ela tanto faz. Para ela tanto faz. Ela não vai se aposentar mesmo. Não, quero me aposentar. Não. Se vir com a sua reforma. Deixa que não tirem dela a possibilidade dela rir sozinha. Isso. Ela está feliz. Ela viveu com temor e tremou. E tremou. Enquanto ela foi casada, ela viveu com temor. Isso. Nos últimos 30 anos, ela só viveu com tremor. A Marcela teme. É, ela treme. Ela treme. Ela treme.